Come minha broba, come minha broba que eu assai na fogueira de São João, mano. Poxa, você não tem rega não, faz uma fogueira no meio da estrada. Ah, eu assai uma brobinha pra dar o pão. Minha broba, Dinho. Seu cara, dá uns pões, ninguém come sai mais não, menino, nesse tempo. Come sim, minha broba é bem docinha. Agora, bicho, é doido. Come minha broba, come minha broba, mano. Se eu vou lá começar a broba, ver se eu for assim de caivão, bicha doida. Não tem como a broba de São João. Eu não quero saber de a broba de São João, não. Como a broba é em casa limpa nessa nojeira, não. Ai, deixa eu ruim, você me paga. Deixa eu nojenta. Bamba, come minha broba, garanti, tá bem docinha. Tá de graça? É, pode comer. Gostou de minha broba? Ei, dá pra com a tocha, vou comer mais. Não dá uma pedaça pra levar pra casa. Pode levar, moço. Ei, dá pra bobo, vou ficar aqui com mais maturro. Você se salvou, pode ir, pode ir. Como assim, moço? Depois você entende. Um, dois, dois, dois. Ai, ai.